Os municípios em fase de recadastramento biométrico obrigatório deverão adotar um regime especial de atendimento a partir de hoje. O plantão foi anunciado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Inicialmente inclui os municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho e outros que vêm apresentando alta procura por parte dos eleitores. A medida tem como objetivo biometrizar os 400 mil eleitores que ainda não realizaram o procedimento. A determinação inclui o atendimento espontâneo, quando não há necessidade de agendamento ou senha, com garantia de atendimento para todos os eleitores que chegarem aos cartórios ou postos dentro do horário de funcionamento da Justiça Eleitoral, ou seja, das 8 às 18 horas. O prazo final para o recadastramento é a próxima sexta-feira, dia 22 de fevereiro.